Qual que vai ser a reação dela quando ela vê que eu tatuei o nome dela no meu braço? Ai meu Deus, galera, eu tô tatuando o nome da minha namorada. Tá preparada? Não tô testando o que você fez. Amor, sério, senão não dá. Fala, galera! Eu sou o Brené Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, galera, é mais uma trollagem com a minha namorada. Só que hoje eu não tô sozinho. Hoje eu tô aqui com o Vini! Foi um prazer, mano. Vini tá aqui pra trollar a Natália, porque como vocês viram na última trollagem que envolveu todos nós três, eu e ela a gente trollou o Vini, entendeu? Então já rolou de tudo. Ele e ela me trollaram, eu e ela trollamos ele, e agora eu e ele vamos trollar ela. Tá jogando o time de todo mundo. Ah, o Vini tá... Exatamente. Tá todo mundo trollando todo mundo aqui, entendeu? E nessa trollagem de hoje, não vai ser diferente. Hoje, eu quero fazer uma coisa um pouco mais séria. Eu vou trollar a Natália fingindo que eu tatuei o nome dela. Tem muita gente que realmente faz tatuagem com o nome da namorada. Mas eu acho isso arriscado demais. Porque vai que você termina com a sua namorada. Se você terminar com a sua namorada, você vai ter uma tatuagem que vai ficar pra sempre o nome dela no seu braço. Já era. Não tem como. Eu sei que tem muita gente que, ah não, eu amo ela, eu nunca vou terminar. Ninguém sabe o dia de amanhã, né galera? Vamos combinar. Então assim, eu sou contra fazer tatuagem com o nome da namorada. Pelo menos eu, da minha namorada, não faço. E ela também concorda, ela também não faz o meu nome tatuado nela, né? Não faz sentido. Só que eu vou trollar ela fingindo que eu tatuei. Como vai funcionar? A gente vai usar alguma tinta, alguma caneta, alguma coisa que pareça que foi realmente uma tatuagem. Pra ela pensar que eu tatuei, entendeu? E eu quero ver qual que vai ser a reação dela quando ela ver que eu tatuei o nome dela no meu braço. O que você acha que ela vai fazer? Eu acho que ela vai tatuar o seu nome. Imagina, quem dera, né? Olha, se eu ficaria em choque. Tipo assim, que isso? Que tal? Mano, ele tatuou meu nome no braço. Tipo assim, não faz sentido. Não faz sentido. Por que ele fez isso? De onde que ele tirou isso da cabeça? Eu acho que ela vai ficar meio em choque. Tipo, não é possível que ele fez isso. É, assim, eu não sei se ela vai me xingar, né? Porque depois que você já fez a tatuagem, você xingar a pessoa é até sacanagem. Como é que você tira? Tipo assim, você vai deixar a pessoa triste porque ela nunca vai poder tirar. Mas enfim, gente, ó. Antes de eu comer essas trollagens, deixa o like aí embaixo, tá? Deixa o like aí embaixo se vocês estiverem gostando dessas trollagens aqui no canal e se vocês quiserem ver mais trollagens como essa, tá bom? Se você gosta de trollagem e gosta de jogos e tudo mais, se inscreve aí no canal. Não custa nada, se inscreve aí que você não vai perder vídeo nenhum. E ó, tem muita surpresa legal vindo aí em breve. Então só vai ter essa surpresa quem foi inscrito. Uma, dois milhões de inscritos. Nós batemos um milhão tem pouco tempo. Nós vamos tatuar dois milhões aqui, ó. Não, mas... Não pode, porque aí vai chegar a dez, vai estar dois aqui. É, vai chegar a dez, vai ter dois aqui. Aí a galera fala, dois o quê? Dois milhões. Tipo assim, não faz sentido. Faz sentido. Aí tatua dois, três, quatro, cinco. Enfim. Vini também, ó. O canal dele tá aí na descrição, tá? Se inscreve lá no canal dele também. Top demais. Tá quase um milhão, hein? Um milhão. Vai bater um milhão de inscritos. Se inscreve lá no canal dele, galera. O canal da Natália também tá aí na descrição, tá? O canal dele e da Natália estão aí na descrição. Enfim, galera, ó. Vamos lá, vamos ao que interessa. Vini, é o seguinte. A gente vai lá pro quarto agora e vai fazer uma tatuagem. Meus dotes de tatuador. Você vai ter que virar um tatuador agora. Vai ficar tão perfeito que você vai querer deixar de verdade. Será? Nossa, vai ver. Então, vamos lá, Vini. Vem cá, ó. Eu sei. Gente, não reparem a bagunça, tá? Tem aqui até a Alexa que tá aqui esperando a gente. Alexa, oi. Olá, espero que a sua segunda-feira tenha sido boa. Uma ótima noite. Ah, mas com você não tem como ficar ruim assim, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Tomara que essa noite seja muito boa. Lindo demais, velho. Lindo demais. Seguinte, vamos lá. Eu preciso de uma caneta, né? Caneta? Isso, no caso, é um lápis, né? Ah, não dá, né? Não, não. Não. Aqui tem uma caneta azul. Ah. Será que serve? A gente pode fingir que foi uma tatuagem colorida. Sim. Não tem problema nenhum. Existe tatuagem azul ou não existe? Exatamente. Então vai ser essa mesmo. Então, vamos fechar aqui. E agora, vamos lá pra sala fazer a tatuagem? Nossa, eu tô ansioso. Meu Deus do céu, eu vou fazer a tatuagem com o nome da minha namorada. Não tô acreditando isso, não. Tem que ser doido. Vamos fazer aqui, ó. Aqui no sofá. Aqui no sofá, pra galera ver bem. Entendeu? Vini, agora é com você. Meu braço é todo seu. Zzzzzzz. É. O sonzinho de tatuagem. Vamos lá. Você quer letra... Pode ser aquela letra bem cursiva, bonita. Aquela letra pintada. É Natália com H ou com a imagem. Escrever... Já vai fazer. Imagina, escrever é errado. Fazer errado ainda, imagina. Que Natália que é essa? Não, faz Natália com H mesmo. Normal. É. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, galera. Então. Não tá saindo? É. 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 Equipamento falha, né, galera? De tatuador. Eu vou arrumar uma outra caneta aqui ou já volto com vocês. Beleza, galera. Arrumamos outro equipamento aqui, ó. E esse aqui não tem erro, não. Não, vamos ver se vai funcionar. Vai lá, Vini. Meu braço é todo teu. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Nossa, essa aqui... Sério. Vai confundir, tá? Sério? Vai achar que é de verdade. Essa aí parece de real. Nossa. Ai, meu Deus, galera. Eu tô tatuando o nome da minha namorada. Tipo assim, mesmo sendo de mentira, dá um nervosismo. Dá. Até eu tô nervoso aqui. Eu vou ver se eu faço o seguinte. Eu tô sentindo que realmente é de verdade. Porque se eu errar, não tem como tirar mais. Não tem, não. Essa aí é quase permanente. Galera, é o seguinte. Vou postar uma foto com essa tatuagem lá no meu stories também, tá? Entra lá no meu Instagram. Esse tá aparecendo aí pra vocês. Arroba o Brenner Mariano. A galera do Instagram vai achar que é de verdade. Você vai ver. Entra lá no stories. Olha como é que tá ficando. Eu não sei se a câmera tá pegando direito, mas... Que isso, gente. Quem quiser contratar, ó. Fazer uma tatuagem aí, ó. Liga aí, ó. O número dele é 70, 70, 70. Aí se não der... Se não der, o que é que faz? 70 de novo. Olha isso aí, galera. Nathalie. Nossa, mano. Mano, tá muito linda. Ficou da hora? Nuh. Tá muito linda. Eu tenho que ver no espelho. Eu me empolguei tanto que eu quero fazer o rosto dela aqui. Aí, mano. Aí, o cara achou que virou o quê? O Schumacher. Não tem nada a ver Schumacher. Nossa, mano. Bom, se você quiser, eu até retoco essas aqui. A que eu já tenho. Se você quiser, eu já retoco. Aproveita já o trabalho. E o problema é que não vai ficar pra sempre, né? Mas olha isso, galera. Caraca. Olha lá. Não, sinceramente. Ficou muito perfeito, mano. Não, é a tatuagem mais perfeita. Você já vai vir na sua vida. É verdade. Melhor qualquer outra amiga que ela tem. Se fosse tatuador profissional, eu ia falar assim. Que isso? Tem que aprender com esse menino. Tem que contratar. É. Por que você não vira tatuador, mano? Se nada der certo, você já vira tatuador. Vira tatuador. Então agora, a gente vai esperar a Nathalie chegar. Quando ela chegar, eu vou mostrar a surpresa que ela vai ter. Com essa tatuagem falsa. Mas ela não vai saber que é falsa. Ela tem que achar que é de verdade. Então, vamos lá. Quando ela chegar, eu não vou nem esconder câmera, não. O Vini vai segurar a câmera pra mim e filmar como se fosse um vídeo de surpresa. Entendeu? Como se fosse a intenção filmar mesmo. E aí, a gente vai ver o desenrolar dessa história. Vamos lá. Gente, gente, gente. A Nathalie acabou de chegar. Ela tá subindo aqui já, hein? Tô preparado. O Vini é pra fingir que é, assim, uma surpresa. Surpresona. Tá marcada a tatuagem há muito tempo. Viu? Meu Deus do céu. Eu também, viu? Será que ela vai reagir bem? Ah, não sei. Eu acho que não. Eu acho que também não vai não, viu? Vamos ver o que vai ser a reação dela, ó. Olá. Tudo bem? Oi. Eu tô vendo. Descansando. Tem uma surpresa pra você. Eu juro que eu tenho medo? Ih, meu amor. Não, eu tenho medo quando ele fala e tem alguém gravando. É uma surpresa, né? Você tá vendo que a câmera não tá escondida nem nada. Por quê? Porque é pra ver a sua reação com a surpresa. Você vai gostar, você vai gostar. Você vai amar. Isso é um vídeo de romance. Não é, galera? Lógico. A galera já tá ligada aqui na surpresa que eu tô fazendo pra você. E a surpresa já tá aqui, invisível. Não, né? Meu cabelo não. Meu cabelo tá precisando cortar, inclusive. E aí, me colar? Não. O que que foi? Não sei. Tava preparada? Não. É boa ou ruim? É muito boa. Excelente. É tipo assim, homenagem a você. Ai, meu Deus. Quer ver o que? Quer. Pé. Três. Tô nervosa. Calma, não. Ela tá amarela. Nossa, é porque eu tenho medo das coisas. Não, pega daqui. Posso mostrar? Filmando até pode. Ó, três. Não, abriu, você tem que ver. Vão lá. Três, dois, um. Tô brincando. Dá pra ver se ela ia assustar. Deixa eu ver. Três, dois, um. Seu nome tatuado no meu braço. Natália. Eu fiz em homenagem a você, meu amor. É. O que que é isso? Homenagem a você, uma tatuagem. Como assim você não gostou, Natália? Não. Assim, péssimo. Você não gostou? Achei péssimo. Você sabe o que que eu penso sobre isso? Você não gostou da letra. Tá vendo? Eu falei que eu podia ter feito uma fonte diferente. É. Uma letra diferente. Não é isso. Nossa, amor. Tá toda tremida. Tá péssima. Que isso? Mas você vai falar mal do tatuador que fez a tatuagem? Nós somos no tatuador, no melhor tatuador da cidade. Eu não tô acreditando que você fez. Eu fiz, pra você. Não, amor. Você sabe que eu não gosto disso? Você também gostava. De tatuagem? Nome, 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 não. Por quê? Seu nome, amor. Isso não é nome de ninguém mais. Meu bem, mas a gente não tem que fazer nome de pessoa no braço. Galera, sinceramente, eu não sei por que ela não tá gostando. Olha isso aqui. Não tem motivo, mano. O negócio mó bem feito, velho. Seu nome, divertinho, ó. Com todo o H que eu fiz, eu não errei nem o português, seu nome. Não. Amor, sério. Não dá. Não dá o quê, cara? Eu não sei se eu consigo conviver com isso. Como assim conviver? Você não precisa conviver. Olhar, acordar, olhar, não precisa aqui, não. Mas é uma homenagem que eu fiz pra você. E outra. Ainda vai ter o nome da minha irmã e do meu irmão aqui também. Ó. Aí eu vou fechar o braço, assim. Sinceramente, eu quero terminar. Você quer o quê? Terminar. Terminar o quê? Terminar. Que isso, Nathália? Isso é uma tatuagem. Você quer terminar por causa de uma tatuagem? Não, não dá. O nome seu aqui, bonitinho. Sério, Luiz? Não, mas pera aí, meu irmão. Calma. Eu quero ir embora. Fiz um negócio pra você. É trollagem, é brincadeira. Calma, Nathália. Ele tá gravando. Isso aqui é de caneta. É sério, eu quero ir embora. Eu não gostei. Que isso, ó. Mas é trollagem. Nathália, é trollagem. Olha aqui, olha aqui, ó. Não. Olha lá, é de canetão. Não gostei e quero terminar. Oxi. Não. Ela vai terminar por causa da trollagem, tipo assim. Que isso, Nathália? É de canetão? É sério? Não, não. Pera aí. Eu não tô acreditando nisso, não, velho. Não, eu tô falando sério. Você vai terminar por causa de uma trollagem? Sim. Você faz trollagem comigo toda hora. Não, mas eu não gostei dessa. Olha. Oxi, Nathália, mas é canetão. Nós te mostramos, sai. Olha aqui. Foi eu que escrevi. Você vai ver o vídeo. Olha, velho. Eu não tô acreditando nisso, não. Então tá, então vai. O que você tá rindo? É trollagem. Nossa. Como assim é trollagem? Você tá combinando isso, claro. Eu não entendi. Foi nada também. Como assim é trollagem? É que eu tô te trollando? Você achou que você ia me enganar. O quê? Achei, ué. Não, amor. Fala sério, né? Tá muito falso. Tá uma letra da linda, mas, né? Fala sério. Eu não ia cair nisso. Então, Brenna, é o seguinte, né? Eu tô acreditando nisso, não. É, eu acho que o feitiço veio contra o feiticeiro. Você imaginou já que era trollagem quando eu comecei a falar com você? Sim. Vocês dois falam que o Vini é um traisseirinho, né? Eu? Você já tá me trollando, ajudando ele a me trollar. Não, não. É assim que vai funcionar. Não tem problema. Eu confesso que eu fiquei preocupado na hora que ela falou. Eu também, eu achei que ela ia me terminar. E eu falei que era brincadeira, eu falei que era trollar. Eu falei qual parte que ela não entendeu, que é o canetão. É, tipo assim, eu vou promover isso aqui, vai terminar o relacionamento. Nossa, que susto. Gente, só de raiva nós vamos fazer de verdade agora. Fala sério, tu acha que tá 10 a 0 pra mim? Que eu tô boa. Não, até na minha trollagem ela me troca. É? Não, eu? Como assim? Fala sério, eu tô boa. Enfim, galera, ó. O vídeo vai ficando por aqui, né? Eu tenho que me agora acostumar que eu acabei sendo trollada na minha trollagem. Mas tudo bem. Eu fiquei preocupado. Eu também. E agora eu vou ter que tentar tirar isso aqui, né? Porque não sai assim não. Tem que passar alguma água. Foi quase uma real. Quase real. Quero só ver. Inclusive, ela vai lá no meu Instagram que provavelmente vai sair algumas stories relacionadas a isso, tá? O vídeo foi esse. Deixa bastante like aí que eu quero tentar trazer mais trollagem com ela aqui. Ah, quero tentar trazer mais trollagem pra dar certo dessa vez. Enfim, se inscreve no canal. O canal do Vini e o canal da Natália estão aí na descrição se vocês quiserem conferir. Eles também postam muitos vídeos muito legais lá pra vocês. Fechou? Tem muita trollagem também lá, inclusive comigo. Fechou? Então é isso, galera. Um beijo e tchau. Tchau, tchau.